Música Seus lustres de cristal no salão são réplicas do Palácio de Versalhes, na França. As esculturas da fachada principal e ala residencial são do francês Paul Landowski, criador do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. É o Palácio Piratini. O belo complexo arquitetônico estilo neoclássico símbolo de poder comemora 97 anos. Em 1921, começou a ser usado. Nos anos 1970, foi concluído. Seu presente, entregue hoje pelo governador José Ivo Sartori, é um marco. A climatização do segundo pavimento da ala governamental, obra de R$ 2,2 milhões, que preserva a arte. Em 1896 e em 1909, quando foram lançadas as duas pedras fundamentais para a construção do Palácio Piratini, A orientação era para que este fosse o edifício público mais belo e majestoso de todo o Brasil. A determinação se cumpriu. A sede do governo gaúcho é com certeza um dos mais belos e majestosos prédios públicos do país. Aqui temos as obras de Locatelli, agora preservadas com a nova climatização. Planejada há mais de uma década, a climatização só começou em dezembro passado. Agora é realidade. Foi patrocinada pelo Banrisul através da lei Rouanet. Poderia resumir a ação deste governo comprometida com o passado, com os olhos no futuro, climatizando e com rigor técnico de excelência, uma equipe de arquitetos e sem usar os recursos do Tesouro do Estado. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, Miguel Espírito Santo, comemorou. Esse valor empregado nas obras, ele seguramente tem esse sentido, um sentido pertinente à preservação e à consecução do bem público. Ao fim da cerimônia, o parabéns, do coral do Banrisul, comandado pelo maestro Gil de Roca Salles. Música